Perdão, a chuva não atrapalhou a quarta-feira de fogo na prévia da capital. Alceu Valença arrastou uma multidão e animou o 34º desfile das Muriçocas do Miramar. Ao som do hino do bloco, Mestre Fuba dá início a mais um Muriçocas do Miramar. Do alto pode-se ver o mar de gente, a avenida tomada por foliões. Nesse 34º desfile, o roteiro volta a seu tradicional. É um resgate, a população pediu, a gente está atendendo, mas também a gente está modificando um pouco o formato das Muriçocas, valorizando também mais a cultura popular. E tudo começou aqui, há 34 anos. Era comemoração do aniversário do filho de uma das fundadoras. E no início tinham 30 pessoas, uma carroça de burro com som acoplado, tocando frevo. E hoje? Bem, hoje vocês já sabem como é. Animação sem moderação para as Muriçocas. Nem a chuva espanta os foliões. A festa garante a presença de várias famílias que saíram de casa em dia de semana para participar do grande bloco. Todos os anos a gente está por aqui, pela área. A família toda veio se divertir. Isso, só alegria, só alegria. A grande atração da noite é o cantor e compositor pernambucano Alceu Valença. Para mim é um prazer estar nas Muriçocas do Miramar, no bloco das Muriçocas. Eu sou do frevo, sou do maracatu, eu sou do frevo de bloco, sou do frevo de rua, eu sou da ciranda. É um trem de lê, é de que elas vão te ficar. Salve, salve, sejam bem-vindas às Muriçocas do Miramar. Salve, salve, sejam bem-vindas às Muriçocas do Miramar. Muito bem, neste sábado tem folia na telinha da...